Na acessórios 3 vias você encontra os melhores serviços para equipar o seu caminhão ou picape. Tudo em peças e acessórios, produtos das melhores marcas, pessoal treinado e ofertas imperdíveis. Extintor ABC de 1 e 2 kg, garantia de 5 anos, hein? A partir de R$ 55,00, climatizador, climatizar universal, por R$ 499,00, a Rádio PX cobra 40 canais, 19 DX, só R$ 249,90. Acessórios 3 vias, os melhores preços da região. Acesse acessórios3vias.com.br e confira! Guarani O técnico Zé Teodoro já começou a implantar o estilo de jogo dele no Guarani. 24 jogadores, né? Para começar a competição. E a gente pode ter dificuldade, pode sofrer um pouquinho aí no início, no início da competição, mas a gente já tem uma base. E essa base a gente já deu para observar que se você só encaixar algumas peças, e essas peças precisam estar bem, precisam estar trabalhadas. O tempo é curto. Quem corre atrás da bola não vê a hora do Paulistão começar. O comandante Bugrino já tinha adiantado que iria utilizar a base remanescente de 2012. Dos 11 titulares, 7 estavam por aqui no ano passado. O setor defensivo quase não mudou. Emerson continua no gol. Oziel Montoy e Bruno Recife compõem o setor defensivo. Os volantes também são velhos conhecidos da torcida. Wellington Monteiro e Ademir Sopa. Estamos tentando uma formação com alguns jogadores que já vinham, que eu conheço, que já vinham trabalhado comigo. Agora isso precisa de tempo de evolução de sequência, né? De treinamento. Eu acho que nós temos aí mais 10 dias para treinar e vamos aguardar. Eu julgo que é completamente diferente de jogo de treino, de amistoso, de coletivo. Então eu acho que os treinamentos táticos, treinamento de posicionamento, com as águas, com os volantes, com os meias e com os atacantes, que nós vamos realizar bastante agora na pré-temporada, nós vamos ter tempo para isso. Do meio para frente, só Fumagalli continua entre os titulares. Aos poucos, o Bugri 2013 vai se acertando. Nos bastidores, a diretoria corre atrás do dinheiro para pagar os dois meses de salários atrasados dos atletas e saudar o décimo terceiro e o pagamento referente a dezembro dos funcionários. Além disso, as contratações parecem não ter acabado. O atacante Dudu, de 32 anos, que estava no Bragantino, foi o último a chegar no clube. Ele foi indicado para a gente analisar, avaliar. Nós vamos ver o jogador, né? Se ele realmente é um jogador que a gente tem que dar o tempo necessário para ele mostrar resposta e resultado aí nos treinamentos. Mas a gente sabe que é preciso dar tempo, né? Para o jogador mostrar resultado, a produção e rendimento. Olha, até que fim, boas notícias. O Guarani apresenta hoje às 14 horas Isaías Tinoco, é o novo gerente de futebol. E também às 3h30 da tarde. Sabe aquele ônibus adesivado? Será apresentado hoje às 3h30 no Estádio Brinco de Ouro. Então o Guarani passa a ter ônibus. Agora o negócio é o seguinte, o Guarani está contratando o Dudu. Estava no banco do Bragantino. Eu quero ver um pouco mais, mas esse jogador é de risco, hein? É um jogador fraco tecnicamente. Quero aguardar para não ser injusto, mas se é o Dudu que eu tenho certeza que seja, é fraco, hein? Ricardo Xavier, sem treinar, é mais jogador que Dudu. Agora, essas notícias da experiência, da presença do Isaías Tinoco, Estou nessa ou estou nessa? Você está em todas, Tigrão? Então vai, abre essa. E qualquer um, você é feio em todas, viu? Mas ganha do ser. 10 segundos, vai entrar o programa em cima de nós. Se a gente passear no shopping, eu sou mais eu. Sou mais eu do que você, com essa carinha. É o seguinte, vamos lá então, boas notícias. Parabéns para o Guarani, parabéns. Parabéns, o ônibus e o Isaías. Tchau. Ônibus e o Isaías, boa. Faz muito tempo, mas eu me lembro, você explicava comigo. Mas hoje eu penso que tanto tempo me deixou muito mais calmo.